Música Foi muito bom, foram 10 dias maravilhosos aqui no Texas Mais precisamente em Weatherford Que o primo da Luciana Cedeu pra gente esse trailer aqui Que nós ficamos todos os dias É muito legal Confere só aqui que bacana O espaço que nós ficamos Confesso que no início a gente apoiou um pouquinho Porque a gente não soube mexer na temperatura dele O lance do gás, como é que funcionava Então a gente apoiou um pouquinho nos primeiros dias Mas depois a gente foi pegando o jeito E percebeu que a menos 10 Na verdade A menos 9 que fez aqui Nada que fosse aquecer demais Seria quentinho, quentinho Mas nada que uma coberta e uma blusa não faz Os que estão aqui não morrem não Então a gente também não Olha que espaço maravilhoso Uma cama, duas camas, três camas As gavetas Aqui um espaçozinho de convivência Onde tem uma mesinha Essa mesinha aqui desce As almofadas entram Isso aqui vira uma cama de casal também Uma cama, um solteirão Mas dá pra ser uma cama de casal muito bacana Não dá pra mim Não, pra Lu não dá Porque 1,80m também já foi longe Então olha só Esse sofá aqui é um sofá cama O Moisés dormiu aqui todos os dias Ele não quis dormir no quarto lá Dormiu aqui todos os dias Aí olha que legal aqui Banheiro bem arrumadinho Com vaso, pia Uma banheirinha E uma duchinha bem bacana aqui em cima Um fogão top A gente fez macarrão A gente fez ovo mexido A gente fez de tudo aqui Meu chefe preferido Leve um macarrãozinho pra quebrar a noite Quebrar mesmo Quebrar a dieta É um dia Olha só Freezerzinho Tem até um hagen-dise ali Geladeira top Nós usamos todos os dias Né Com as coisas da gente Espaço pra armazenar alimento Espaço pra armazenar panela Prato, tudo A pia Com a tábua Tudo muito legal Água quente Água fria Olha esse espaço aqui Televisão O home completinho O Moisés usufruiu disso Todos os dias Um armáriozinho distante À vontade Inclusive armário É o que mais tem aqui Né Muito bacana E aí fecha com o quarto Onde eu e a Lu Ficamos todos os dias Né Com Continua Armário pra todos os lados Né Com Com espaçozinho lá Tomadas Com Com cabo USB Com tudo E uma camada de casal É literalmente uma casa Aí Bem dizer De três quartos São dois quartos Mas Pra dormir Dá pra dormir aí Fácil Fácil Seis pessoas Fácil Apertando um pouquinho Até mais Mas assim É um espaço muito bacana Ficou muito feliz Muito obrigado ao Leo Que Abriu esse espaço maravilhoso Pra gente A gente pôde Curtir esses dias aí Em Fort Worth Com Excelência A gente nunca imaginou Que fosse ficar no motorhome E foi uma experiência Muito legal É Por mais que seja Pequeno o espaço Nesse caso aqui Nem é tão pequeno assim Mas deu pra curtir um bocado Assim Os Os cantinhos De cada canto O O espaço Do RV Aqui De estacionamento Do RV Tem uma estrutura Muito legal E aqui onde eu e a Luta Treinando agora É um É um É o centro comunitário deles Né Aí tem uma academiazinha Tem uma lavanderia Enquanto a gente botou a roupa ali Pra lavar e secar A gente veio dar uma treinadinha E é um espaço muito gostoso Esse espaço é muito bacana Tem uma cozinha comunitária Uma lavanderia comunitária Os banheiros E é o espaço mais quentinho Porque Embora nosso trailer Seja muito legal Ele São nove graus Menos nove graus Lá fora E Por mais que tente esquentar É muito E aqui é o espaço mais quentinho E bom que dá pra gente vir treinar Muito legal aqui Esse estacionamento aqui Tem gente que mora aqui E eles alugam Só pra temporada também Muito Carro legal É muita cultura Do Texas Esse avi Ele não tem uma vedação Então por mais que tem o aquecimento Tem o gás e tudo direitinho Nós chegamos a pegar menos nove aqui Então foi meio punk um pouco essa parte Mas fora isso Foi uma experiência muito legal Um beijo que me liga Muito obrigado Do Texas Do Texas Do Texas Do Texas Do Texas Obrigado.